O Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna, que completou 50 anos com uma grande festa. Gente, foi uma festa incrível, viu? Foi um dia mágico, foi um dia especial, foi um dia de ouro para o nosso Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna, que completou simplesmente 50 anos. Teve parabéns na comemoração dos 50 anos do Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Homenagens também para o responsável pela construção do Autódromo. Nas homenagens ao ex-governador, Leonino Caiado, marcaram os 50 anos de aniversário do Autódromo de Goiânia, nesta prova da Estocar. Satisfeito 100%. Qual é o sentimento de ter construído o Autódromo e o Serra Dourada? Um ligeiro sentimento que eu estava certo. Essa é uma emoção grande, eu tenho falado com ele esses últimos dias. E a alegria que eu tenho, sabe qual é? É dele estar em plena saúde. De ele poder receber essas homenagens em vida e lúcia. E a festa levou muita gente ao Autódromo. E recebeu a sexta etapa da temporada 2024 da Estocar. Meu primeiro treino num carro de corrida. O carro de forma de chorar foi aqui em Goiânia, minha primeira corrida foi aqui em Goiânia. Então mostra o quanto importante é esse Autódromo para mim também. E é muito legal estar vivendo esse momento de 50 anos do Autódromo. É um orgulho enorme, a gente está fazendo parte da história do Autódromo, 50 anos. Goiânia é sempre uma cidade que a gente tem certeza que vai voltar. Foi bom demais dar conta, né? Que Goiânia é a capital de muitas coisas, né? Inclusive agora do automobilismo. Então fiquei muito feliz de ser convidado. Sim, é muito especial porque o Autódromo está completando 50 anos e foi palco de vários momentos marcantes da Estocar. Arrepia, Goiânia! 50 minutos, mais uma volta! Quando os carros aceleraram, quem levou a melhor na prova de domingo foi Gabriel Casagrande, que venceu sua primeira prova na temporada. Estou muito feliz de marcar o meu nome aí na comemoração dos 50 anos do Autódromo. Uma corrida que foi muito pegada, a gente acabou perdendo a primeira posição para o máximo, então a disputa foi muito pesada. No sábado, na corrida sprint, vitória de Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello. Uma nostalgia grande. Já subi nesse pódio, já subi no teto do carro aqui em Goiânia, só que foi junto com meu pai. Dessa vez eu venho fazendo aí pelo meu nome, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Nos boxes de Júlio Campos também teve festa. Com os resultados do final de semana, ele assumiu a liderança do campeonato. Tem muita coisa pela frente, mas muito feliz de estar aí nessa liderança e bora tentar manter até o final do temporada. Seu principal torcedor estava aqui o tempo inteiro, né? É, muito bom, muito bom. A família está junto sempre quando pode. Então, muito feliz de estar proporcionando alegria aí para todo mundo estar em casa, família, filharada e para o pai também. Mandou bem hoje, não? Nós, sempre, mandou bem. Sempre. A festa dos pilotos e das equipes coroou o final de semana de celebrações do aniversário de 50 anos do Autódromo Ayrton Senna. A gente é uma grande festa, a Stock Car veio a fazer esse evento para a gente. O importante é a gente sempre estar pensando em algo mais no esporte e isso é uma vitória de vida e isso é uma vitória para todo povo ainda. E eu vou citar aqui três pessoas fundamentais para que esse final de semana fosse todo especial. Primeiro, o Fernando Julianelli, que é o CEO da Stock Car, que depois que ele entrou, Bojinho, o bicho pegou. O Rodolfo Siqueira conhece o Autódromo Internacional de Goiânia com uma palma da mão dele, tem 50 anos já de automobilismo. E, claro, o Hudson Guerra, que é o secretário de esportes de Goiás e que dá todo o conforto do mundo para Stock Car. Até o Marcelo Bojinho se deliciou nesse final de semana e quase acelerou a muitos quilômetros por hora, né, Bojinho? Já estamos marcados para a próxima temporada, né, Arthur? É verdade. Eu vou pilotar e o Átila vai jogar futebol. Exatamente. Eu acho que jogando futebol ele é melhor do que eu e eu pilotando. Não vai sair muita coisa boa, não, mas parabéns. Foi um evento espetacular, nós pudemos vivenciar isso a partir de sexta-feira, né, Arthur? Sim. Foi uma cobertura espetacular da Serra Dourada. Então, é um espetáculo, cara. Foi uma energia diferente. Sabe a única coisa que eu estou achando ruim? Eu sou mais velho que o autódromo. Você? É, eu tenho 51, hein. E o autódromo 50. Com essa carcassinha aqui, o autódromo 50. Essa carcassa de 35? É, o corpinho de 35, né, Arthur? Um corpinho de belo, espelho. A mente de 35, mas o corpo de 70.